Olá meninas, pra quem não me conhece é o Manuel Marques, tenho 5 anos e vou fazer mais um vídeo do Bobo Colorido. Então, já vai deixando bastante like, recorde de likes, vou ensinar pra vocês, deixa um pouco a tela, tem a mãozinha pra baixo e pra cima, se aperta lá de cima, vou ganhar um recorde de likes. E também tem do lado se inscrever, você aperta nele quando ele estiver bem finzinho, você aperta no sininho, quando ficar pretinho na hora, você vai saber, eu já mandei um vídeo na hora e vai poder assistir até o final. Se você quer ver, é, solta a bienta. Vamos começar pelo azul, com azul eu pego, esse daqui né, pode ser, o que tiver mais mole eu vou ter pego, esse é mais fácil de lançar. Gente, é muito fácil de lançar, olha, é muito boninho, olha, olha como é que fica muito boninho, aqui amassa mais um pouco né, amassa, amassa muito bem, muito, muito, muito bem, assim, aí você vai cortar aqui, assim, e assim, aí você vai tirar aqui, e vai colocar no nosso, é aqui, é aqui, no nosso próprio pote, agora a gente vai pegar o vermelho, porque é vermelho, mas eu vou pegar o vermelho, mais mole. Então, se você quiser ver muitos vídeos meus, basta só você dar um like que eu vou fazer o próximo vídeo. E eu amo vocês, gente, como vocês são muito meus amiguinhos, muitos amigos, muitos amigos, muitos amiguinhos. Agora eu vou apertar o próximo, que é o vermelho, não sei se é rosa, vermelho ou laranja, se vocês saberem, coloca aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostarem muito do meu vídeo, corta aqui embaixo também nos comentários. E como o vídeo vai ser um pouco longo, não vai dar pra explicar tudo, né? Então, vamos, vamos na massa. Aqui é quando a gente vai cortar aqui um pedaço, aqui. Vai cortar pra cá. Deixa eu tentar tirar aqui, ó. Pra gente pra você colocar aqui. Aí que pode. Agora, você vai colocar a partinha. Aqui, agora você vai pegar o verde Eu não tenho dois verdes, então é esse mesmo que eu vou fazer Deixa a faca aqui no lado, deixa a faca aqui no quarto Você vai amassar muito bem Vai amassando, gente Olha, se vocês gostaram que eu for no próximo vídeo Dá bastante recorde de likes Se inscreva aqui no meu canal, debaixo da descrição do vídeo Vamos lá? Chega de enrolação e vamos fazer mais um pouco do vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos amassar Pronto Deixa eu ver se tá pro tamanho que eu tenho a faca Vou fazer assim Tá muito grande Eu tiro quase a menor Que vai gerir de baixo Assim É, tá bom Tá bom Aqui Aqui, até aqui Aí você vai pegar o amarelinho Agora você vai colocar aqui Vai pegar o amarelo Ups, desculpa Vamos lá, vamos medir Não, tem que ficar do tamanho certo, né? Minha produção Tem que ficar do tamanho de todos eles, né? Lá, 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 parabéns Olha, hoje eu tô fazendo o meu segundo, sabe pra quem? Adivinha Adivinha Meu papai Hoje ele vai fazer 42 46 44 45 45 Esse bolinho tá ficando uma delícia Que delícia Já tava perdido Com o amor É verdade Cê de bom Cê de bom Cê de bom, 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 bom Cê de bom Cê de bom Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver E tá bom Não sei se vai ficar muito grande, mas é o total do amarelo, sim Agora vamos montar o bolinho Vamos mostrar Olha o bolo Como que ele ficou Lindo, né? Lindo Lindo, mas lindo Olha aqui Quem quiser uma mordida Olha aqui Olha o bolo como ele ficou Lindo Espero que vocês gostaram Muito, mas muito, mas muito De Emmanuel e Marques Vamos cortar o bolo Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.